Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, Fabiano Camalara aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Junta e a todos vocês que estão conosco no canal. Passou a primeira vez, não tem inscrição, por favor se inscreva, critica, elogia e compartilhe. Deixe o seu joinha, críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Conhece o canal, passou a primeira vez, curtiu, gostou? Deixe o seu joinha. Críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas e também divulgue para todos os seus amigos. Quanto mais parceiros e inscritos, melhor. Posso deixar passar em branco até então? Passar? Não, passar. A partir das 9 horas e 13 minutos da manhã de hoje, quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020. Querido Tomires, fala amigo! Informando que hoje de manhã, a partir desses horários para frente, deve ter sido em torno das 10 horas da manhã, Rocha Negra, grande atacante do comercial futebol clube Peter, recebeu uma homenagem em uma das torcidas organizadas comercial futebol clube de Ribeirão Preto, que é a Bafo Chope, né? Teve foto. Quem quiser acessar o meu Facebook particular, a única conta que eu tenho, que é Fabiano Cavallari, Cavallari com dois L's, me aparece uma foto que eu estou com óculos e apoiando o presidente Bolsonaro. Lá tem as fotos que o Tomires me passou do evento que teve lá, muito legal. Parabéns, Peter, Rocha Negra. É isso aí, pessoal. Igual o pessoal comenta mesmo, tem que valorizar enquanto é vivo e tem que dar valor, né? Se não, é grande marcador do Pelé até então, hein? Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Obrigado, parceiro Tomires, pelas informações. Chique na bota, até a próxima. Uou! Tchau, 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 tchau.